Oi galera do canal, tudo bem com vocês? A Samsung está com um monitor super bacana, o nome dele chama M5 Ele é uma mistura de monitor com Smart TV, só que com um sistema da Samsung Eu acredito por conta da fase da pandemia, onde as pessoas tiveram que começar a fazer home office e tudo mais A Samsung viu que esse é um mercado muito interessante Porque a pessoa está ali trabalhando, mas às vezes ela quer consumir um conteúdo na TV Tem alguma notícia, alguma informação importante, ou você quer ter ali dentro do seu quarto Se você mora em apartamento, às vezes você precisa revezar uma Smart TV com alguém Você quer ter a opção no monitor para poder estar assistindo TV Ela não vai ter TV aberta, mas como tem um sistema Tizer da Samsung Você consegue ali ter muitas funções, principalmente por conta também de você ter as entradas HDMI Esse é um monitor que tem duas entradas HDMI Então até para você que quer jogar, por exemplo Ah, você tem um PS5, tem um PS4, um Xbox, PS3 Qualquer videogame que tenha entrada HDMI Você consegue deixar o cabo conectado em uma das HDMI E na outra HDMI você conecta o teu computador Ela também tem muita integração, muita sincronização Foi o meu WhatsApp, tá pessoal? Não precisa se preocupar se você estiver com o WhatsApp não É um monitor muito conectado Então você tem acesso a serviços que a Samsung tem Você consegue fazer conexão de maneira remota Utilizando a própria Wi-Fi com um computador que é PC Com o computador da Apple, o Mac OS Então você não precisaria nem colocar o cabo também Para poder estar utilizando o monitor ali se você não quiser Então isso acaba sendo muito legal porque acaba sendo Eu acredito que essa nova geração de monitores vai ser o futuro Eu acho que todas as marcas vão migrar para monitores mais conectados Monitores onde você tem um sistema operacional ali Parecido com as TVs E como a Samsung fabrica Smart TV É uma das maiores fabricantes de Smart TV do mundo A Samsung é uma das maiores também fabricantes de tela do mundo Então o nível de qualidade de tela O nível de resolução, contraste Que a Samsung está conseguindo chegar nesses novos modelos Está muito alto Então eu acredito que as marcas Principalmente marcas que fazem Smart TV Tipo a LG A LG tem monitor e também tem Smart TV Eu acredito que essas marcas A partir de agora Irão colocar nos monitores sistemas operacionais Parecido com as Smart TVs Para você ter essa compatibilidade Um conseguir conversar com o outro Eu acho que isso é tendência E a Samsung, na minha opinião Ela sai na frente com isso Antigamente tem os monitores que são TVs Mas você não tem tanta conectividade Você praticamente, esses monitores antigos Ou você utiliza na parte de TV Ou você utiliza como monitor Você não tem muito o que fazer de gestão Agora com o M5 não Você tem várias possibilidades Ele não é um monitor gamer Você consegue jogar por lazer Por diversão Tranquilo Ele tem boa qualidade de imagem Mas ele não é focado no público gamer Normalmente quem é público gamer Não vai querer ter uma Smart TV no monitor Quer usar só para jogo E aí precisa ter taxa de atualização muito rápido Precisa ter uma tela ultra-wide Ele tem um modo ultra-wide Que você consegue simular ali Ele deixa as bordas pretas ali Ele cresce Isso é legal para o jogo Porque você aumenta o campo de visão Na hora que você estiver jogando Mas ele não é um monitor focado No público específico gamer só Mas sim no público maior Das pessoas que querem ter bons monitores Ah, você trabalha com o Core on Draw Você quer fazer uma arte Você trabalha com o Photoshop Nada muito, muito profissional Porque quem é muito profissional Vai buscar monitores que são específicos Para usar para aquele software Que são específicos Quem edita vídeo vai criar um monitor específico para vídeo Quem edita foto específico para foto É por isso que tem muitas agências Estudos Estúdios, né? De renderização A galera que trabalha nesse segmento mesmo Porque lá eles têm várias máquinas E cada um focado no seu trabalho Pessoas que trabalham específicas Quem edita foto Trabalha só no software de edição de foto Quem edita vídeo Trabalha só no software de edição de vídeo Não se mistura, né? Agora para você que faz tudo E você que quer um monitor mais completo E mais atual Principalmente é uma pegada mais atual É uma pegada nova É como eu falei para vocês Acho que a Samsung viu que tinha marcado Ela viu que as pessoas estavam precisando disso Que a tecnologia do passado estava ficando para trás E ela decidiu colocar o M5 aí Que é um monitor super bacana, né galera? Então aproveita para deixar o like Eu vou deixar o link do M5 aí na descrição Para quem quiser dar uma conferida Dá uma acessada, tá bom? Tela de 24 polegadas Assim, é um monitor super, super show de bola Por isso que eu quis trazer mais informações aqui para vocês Porque a galera sempre pergunta de monitores aqui no canal, né? Então é sempre muito legal A gente está trazendo mais novidades Está trazendo mais informações para a galera que curte acompanhar Dá uma acessada no link da descrição Eu tenho sempre que fazer uma pesquisa também de preço Mais baratinho do Brasil aí para o Tizer Para esse monitor, para o M5, tá bom? Para vocês que querem um monitor com sistema Tizer Cara, dá uma olhada aí no primeiro link da descrição Que vai ser bem legal Deixa seu like, ativa o sininho E compartilha também esse vídeo nas suas redes sociais Muito obrigado E até o próximo vídeo aqui do canal Tchau, tchau